Olá, gente boa! Está começando mais um Bem Bahia. Estamos no Museu de Arte Moderna, localizado no Solar do Inhão. As margens da Bahia, de todos os santos, é daqui desse lugar cercado de memória, de cultura, de beleza, de história. Que a gente chama os destaques do programa de hoje. Vem com a gente! A gente pegou a estrada para acompanhar mais uma edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira. A gente está falando de sociedade brasileira, inclusive na construção das entregas literárias. Tem também o samba de roda Suspiro do Iguape no Recôncavo Baiano. O samba de raiz é esse que é feito nos carouros. E um bate-papo com a turma que organiza o Festival Rádio Horape. De apresentar novidade, de apresentar o que está sendo feito de interessante na música brasileira. A gente começa com a reportagem aqui no Museu de Arte Moderna da Bahia, que está com uma exposição nova. Utopias e Distopias reúnem 100 artistas brasileiros. Uma mostra que reflete o papel político e social da arte. A utopia é justamente a busca por um ideal. A distopia, o contrário disso, quando se vive uma realidade opressora. É dessas tensões entre utopias e distopias que a exposição de mesmo nome fala, reflete sobre a história do Brasil a partir da arte, não é, Daniel? É isso mesmo. Enfim, é como os artistas brasileiros, desde o pós-guerra, do pós-segunda guerra até o presente, responderam a esses momentos sociopolíticos brasileiros, que variam entre momentos que a gente viveu grandes utopias e momentos que a gente viveu grandes distopias, como a atual. Nós estamos em um momento de construção de civilização. Ou seja, o ser humano está numa encruzilhada que é para onde vai. Se acelera muito, come o planeta. Se tira o pé do acelerador, cria desempregos, fome. Então, a gente está precisando de um outro modelo de vida. E a cultura e a arte têm muito para ensinar a gente nesse momento. Quando nós chegamos aqui, a gente viu quais eram as principais forças desse lugar, desse Museu de Arte Moderna da Bahia. Uma delas é o próprio Solar do Unhão, que é um espaço histórico da cidade, é um espaço maravilhoso, que tem diálogos. Ele, calado, já está gritando. Já está fazendo diálogo com a Bahia de Todos os Santos, já está fazendo diálogo da Cidade Alta com a Cidade Baixa, do passado com o futuro. Mas tem o pensamento de Lina, que fez a reforma desse espaço. E que fundou o museu, tem 60 anos, mas é extremamente contemporâneo. E a gente aqui rende muito essa homenagem a ela, no sentido de que ela nos tira da zona de conforto e nos coloca em diálogos vários com os principais desafios que a gente tem para enfrentar. E por que falar exatamente de liberdade de expressão, de democracia? Eu sei que a gente vive um momento meio tenebroso no país, na história do nosso país, mas decidi falar disso, por quê? A arte tem que servir para algo, né? Tem uma pergunta ali, tem uma foto de Paulo Brusque. Ele fez uma performance nos anos 70, com a placa encostada, que ele saía, arte, para que serve? Então, é um pouco isso, né? Para que serve a arte, se não for para falar disso num momento como esse? O presente é feito dos passados, da soma dos passados, a que conformam o presente. E a gente tem que entender que o que a gente está vivendo agora, logo ali na frente, já vai ser um passado. E logo o que a gente está vivendo ali é muito importante do que a gente faça agora. Eu acho super importante essa discussão, sobretudo nesse momento político que a gente está, que a gente vive tantos retrocessos, né? Tantos ataques ao campo das artes, música, enfim, teatro. Então, eu acho importante esse espaço que tenha e que esses artistas também se manifestem aí, como eles acham, como eles acham adequado. São mais de 100 artistas na exposição. Então, quase metade deles são artistas contemporâneos mesmo, muitos jovens que estão aqui, tentando inserir o máximo de baianos dentro dessa linha do tempo. Então, desde lá de trás, dos modernos até os artistas contemporâneos, a presença baiana é bem forte na exposição também. Qual é a sua utopia hoje para a realidade política do Brasil? Olha, é difícil, hein? Eu acho que um país que a gente não passe fome, que o racismo não impere como está enraizado na sociedade, e tantas outras opressões, o machismo, a LGBTfobia, a xenofobia. Então, pensar na vida como um todo, como que a gente se torna uma sociedade melhor. Enfim, eu acho que a arte pode colaborar com isso. A nossa equipe viajou até o Recúncavo Baiano para conhecer o samba de roda Suspiro do Iguape. A comunidade quilombola provou que tem muito samba no pé e remelexo nos quadrinhos. Se vocês não me conhecem e se querem me conhecer, vem em nossa tribo que eu estou esperando vocês. Trabalho com a Samba Baia, com a Samba Baia, com a Samba Baia, com a Samba Baia. O Suspiro do Iguape é um grupo que foi formado em 2005 e a gente antes não tinha pretensão de formar um grupo de samba de forma oficial. Porque o samba de roda surgiu dentro dos terreiros de candomblé, com o samba de caboclo, e que era exatamente os carurus de São Cosme, os carurus de Inhansã, que reina muito dentro dessas comunidades. E o samba de roda veio daí, tá certo? Não se faz caruru, em homenagem a esses orixás, sem ter samba. Inclusive as músicas cantigas que as senhoras cantam na hora que está cortando o quiabo, isso aí dá uma essência muito importante para a evolução espiritual, tanto das mulheres quanto do quiabo, que vai fazer o caruru para outras pessoas comerem. O Suspiro do Iguape é porque a gente sempre está respirando, suspirando. E a areia, quando a chuva cai, a areia fica suspirando. Iguape significa uma região, e é 18 comunidades que tem nessa região, e que a gente chama Bacia e Vale do Iguape. Iguape significa água em abundância, água em abundância é o nome indígena. Como a gente é de comunidade quilombola, a gente não consegue sobreviver sem a coletividade, porque os nossos ancestrais foi isso, e o samba de roda nasceu assim. De forma coletiva. Os nossos ancestrais, eles carriavam muito com a questão do carro de boi no paeiro de cana-de-açúcar. E no carro de boi tinha o ringido, o ringido do carro de boi. Aí o boi ia andando, a roda do carro de boi, que era de madeira, ia ringindo, ringindo, ringindo. E isso era uma sonoridade importante para o samba de roda. E os nossos ancestrais pegavam aquilo, aquele som, e transformavam isso em música. Eu vim acompanhar a apresentação do suspiro do copo. E, menina, olha, eu vou te contar, viu? Eu estou todo me bolindo. E essa amiguinha aqui não é diferente. É só alegria, né? Só alegria, meu filho! É três anos em festa da ostra! Venha, venha, venha! A energia que você sente quando está sambando. Renovação. É paz, é força. Você esquece todos os problemas quando está sambando. Não existe problema em terra de quilombo. Em terra ancestral, quando a gente pisa, os problemas dissipam. Que beleza, que maravilha, um salve enorme a todas as comunidades quilombolas que resistem preservando a cultura e a ancestralidade. E agora é a hora daquele rapidíssimo intervalo, só o tempo de você beber uma água, porque a gente volta com todas as novidades da Festa Literária Internacional de Cachoeira, nossa querida Flica. Até já! Então aqui a gente está falando de diversidade de orientação, está falando de sexualidades, está apontando comunidades tradicionais, comunidades indígenas, a gente está falando de raça, a gente está falando de gênero. A décima edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira levou as ruas da cidade uma programação comemorativa ao Bicentenário da Independência Política do Brasil. A Feira Literária Internacional de Cachoeira se tornou patrimônio e material da cidade este ano, também primeira feira literária do Estado, que nesta edição tem quatro dias de programação em vários espaços de cachoeira para diferentes idades. Bora ocupar este lugar? Liberdade e Literatura Brasileis é o tema desta edição que relembra os 200 anos da independência do Brasil. Por que escolher este tema? Por que falar desta temática? é um tema extremamente atual, mesmo falando do Bicentenário do Brasil, falar liberdade e literatura, falar dessa diversidade do Brasil, essa diversidade que nós temos não só em todo o território brasileiro, mas também pensando nesses recortes do reconto da Bahia, pensando em outras regiões do Nordeste. esse tema vem para repensar e pensar o Bicentenário, a acumulação do Bicentenário, é claro, e falar de todos esses povos que aqui habitam esse país. Então aqui a gente está falando de diversidade de orientação, está falando de sexualidades, está aportando comunidades tradicionais, comunidades indígenas, a gente está falando de raça, a gente está falando de gênero, a gente está falando de sociedade brasileira, inclusive na construção das entregas literárias. Então a gente está do cordel, poema, poesia, literatura, ficção, autoajuda, tem tudo aqui. A Geração Flick é um espaço dedicado para a juventude aqui na feira e é praticamente uma novidade porque começou em 2019, não é Edgar? Como é falar de identidades e territorialidades brasileiras para essa juventude? É uma juventude que está muito presente nas redes sociais, as redes sociais é o lugar onde tem se pautado muito esses diálogos com a diversidade do Brasil. Então a gente tem aqui, a gente teve essa oportunidade de quebrar alguns tabus, a gente trouxe escritores de livros, a gente trouxe roteiristas, a gente trouxe o pessoal do stand-up que passa também, que acaba passando por essa criação escrita do roteiro, referências literárias. O Jordan Matheus e o Matheus Buentes, por exemplo, falou sobre essa possibilidade do humor que também se discute os problemas sociais do Brasil. A Fliquinha é quem recebe os pequeninos aqui na Flica e é mesmo um desafio falar de identidades, de cultura brasileira para a criançada, mas eu percebo que vocês fazem isso de uma forma muito atrativa. A gente até pode achar que é difícil, né, falar e tocar em determinados temas para a criança. Mas ontem eu ouvi uma coisa que Jordan Matheus falou numa mesa, ele disse que quando a gente recebe uma informação rindo, ela é muito mais fácil de ser absorvida. Então a criança quando ela recebe uma informação brincando, ela é muito mais fácil de ser absorvida. Então os autores, contadores de histórias, os atores que montam espetáculos, eles têm essa perspectiva de ensinar, de tocar em temas brincando e as crianças vão entendendo e absorvendo essas informações. Porque o que a gente quer é plantar realmente essa semente da leitura. Agora o assunto é música. A produção do disco Raiz Afromãe reuniu artistas baianos e também de fora da Bahia como Crioulo, Emicida, Rincon e Sapiência para prestar homenagem à mestre Mordo Catendê. Olha, eu só digo uma coisa, Ficou bonito. A voz do mestre Mordo Catendê e o legado musical da genialidade do ativista da cultura negra ecoam no álbum Raiz Afromãe lançado no início de outubro deste ano. O projeto Poston homenageia a história de vida do compositor, percussionista e mestre de capoeira assassinado em 8 de outubro de 2018 aos 63 anos após uma discussão política. 14 músicas compõem um repertório inédito e autoral com produção musical e arranjos de Rodrigo Ramos. A gente teve o primeiro contato com o mestre Moura em 2017. Ele procurou a gente aqui na produtora. A ideia dele, na época, era gravar um disco aqui em São Paulo com vários produtores diferentes. então ele ia passar por várias produtoras encontrar várias pessoas que pudessem ir gravando esse disco. Na verdade, a Festa de Magia foi a música que eu fiz dentro do tema Raiz Afromãe, né? Porque a Raiz Afromãe foi considerado pra gente um dos grandes temas. Eu não vou dizer que foi o melhor. Ele queria chegar a um público mais jovem. Ele achava que a cultura estava se perdendo, estava se dissolvendo. então ele tinha essa ideia de reafricanizar a juventude através da cultura e esse disco seria um dos caminhos pra isso acontecer. E ter sido convidado foi uma honra muito grande porque tem a possibilidade de homenagear um cara que teve o sonho como lutador como guerreiro de ver nosso povo nossa comunidade negra em outro estágio em outro patamar. Então pra mim foi um prazer muito grande poder contribuir com a memória desse grande artista. pra mim assim hoje eu tenho a maior felicidade em estar participando também desse disco que saiu agora há pouco e participei tocando o Igexá junto com a nossa cantora intérprete maravilhosa Lué de Luna. Eu reparei que ele enquanto ele caminhava pelo centro histórico todo mundo cumprimentava. E participar dessa homenagem à Moa participar das homenagens à Moa é motivo de lisonja poder contar a minha história com a minha história atravessando a história dele. De passo em passo eu sigo esse imbalo De passo em passo eu sigo esse imbalo Pra ver Salvador brilhar Pra ver o povo dançar E o Moa sempre nos representará estando ele sabe num lugar maravilhoso com certeza de luz paz e nos guiando Moa vive Moa vive em mim Moa vive em você Moa vive aqui nesse dique nessa praça nessa comunidade nós respiramos amor e respeito a esse espírito que é vivo A gente continua no embalo sonoro O Festival Radioca está de volta depois de quase três anos da última edição com o tema A Música que você ainda vai ouvir O evento mantém a proposta de celebrar a diversidade da música brasileira O circuito de festivais brasileiros de música que devotam atenção especial aos artistas independentes do cenário nacional já é consagrado nas diversas regiões do país fazer parte da escalação de um festival é desejo de todo artista que se preze e com a nova música brasileira sempre em posição de destaque o Festival Radioca entra em cena em 2015 para colocar a Bahia no mapa desse circuito Foi muito difícil a gente retomar até para entender o que as pessoas estão ouvindo o que as pessoas estão interessadas em ver e encaixar isso com o que a gente sempre propôs de apresentar novidade de apresentar o que está sendo feito de interessante na música brasileira dentro de várias características novas a gente sempre traz shows de discos novos ou shows que nunca vieram para a Bahia ou artistas que nunca vieram para a Bahia Acho que a coisa que a gente mais se diverte no fim das contas é descobrindo música nova entendendo o que está acontecendo não só em Salvador mas também no resto do Brasil em relação à música a música de diversos gêneros então nosso frissonzinho é pensar pô, isso aqui é muito legal mais pessoas vão querer ouvir isso daqui na curadoria a gente acaba fazendo uma mistura disso a gente coloca artistas que são muito pouco conhecidos alguns que são um pouquinho mais mas sempre dentro de um universo que é fora do mainstream fora da grande mídia então a gente até tem alguns artistas que são mais conhecidos esse ano por exemplo a gente vai ter Otto vai ter Russo Passapulso o Antônio Carlos e o Jocaf mas ainda assim eles estão dentro de um universo que está longe do mainstream então tem gente que ainda não ouviu mesmo esses artistas que são um pouco maiores que estão dentro da nossa programação A programação completa do festival você vê no site www.festival.radioca.com.br entre as 12 atrações anunciadas em 2022 há nomes como Zé Manuel Ana Barroso Mariana Aydar a Trupe Poligodélica Ana Frango Elétrico e o Ilê Aie Sou negro dotado do Ilê Aie Então a gente está sempre com o olhar muito fresco indo em outros festivais também vendo o que está acontecendo o que faz sentido e presente na data que a gente está presente no ano Como a gente tem um programa a gente está sempre tocando recebendo as novidades tocando as novidades ouvindo e pô esse disco é legal esse artista é legal esse artista a gente sempre gostou a gente não trouxe ainda No ar Radioca um programa dependente de música E o festival eu acho que tem essa função de apresentar coisas a gente fica a gente se força muito isso no Radioca a gente quer que as pessoas conheçam o que elas não conhecem ainda o público que gosta de música pop ouve instrumental o cara que gosta de rock ouve rap o cara de rap ouve, sei lá um MPB mais tradicional então o Radioca tem essa provocação assim, pro público O festival Radioca esse ano vai ser 12 e 13 de novembro na Fábrica Cultural a gente vai pra Ribeira esse ano pra Cidade Baixa a gente quer fazer um convite pra vocês verem a programação do festival se vocês não conhecerem algum artista ótimo vocês vão se surpreender positivamente eu acredito deem uma olhada no site da gente a gente também tem no nosso Instagram tem muita coisa a gente tá lançando coisa nova o tempo inteiro sobre a nossa programação a gente também tem um podcast que é o Radiocast onde a gente discute sobre música então dá essa catada e é isso tá na hora de me despedir mas antes vou deixar aquele gostinho do que vai rolar na próxima semana você é o caçador é sim hoje dentro da manifestação eu sou caçador entrei com uma idade de adolescente mas comecei como negra e me evoluí hoje eu estou como um caçador um membro forte do grupo a gente se despede com uma homenagem a uma das principais artistas de todos os tempos Baiana de Salvador Gal Costa nos deixou agora no dia 9 de novembro aos 77 anos a cantora considerada uma das principais intérpretes da música popular brasileira iria se apresentar no festival de música educadora FM deste ano no dia 11 de dezembro a artista foi um dos ícones do movimento tropicalista ao lado dos também baianos Gilberto Gil Tom Zé e Caetano Veloso com Caetano Gil e Maria Bethânia Gal formou o quarteto Doces Bárbaros sucesso de crítica e público na década de 1970 ao longo da carreira Gal gravou mais de 40 álbuns e deixa uma obra vasta imortalizada meu amor tudo em volta está deserto tudo certo tudo certo como dois e dois são cinco meu amor tudo em volta está deserto tudo certo tudo certo tudo certo como dois e dois são cinco tudo certo tudo certo tudo certo tudo certo Legenda Adriana Zanotto